Amados irmãos, sou o Jacobi, dirigente do Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo. Estou aqui para esclarecer dúvidas. A Umbanda pratica o mal? A Umbanda faz trabalho de magia negra para prejudicar o próximo? Amarrações, prisões, fecha um caminho, negocia com as trevas? A Umbanda pratica isto? Porque na Umbanda Esotérica nós temos aqui o Cristo de Deus como sendo um dos fundamentos maiores da Sagrada Lei. Tanto que ele foi sincretizado como o grande orixá, Oxalá, que quer dizer luz profunda. Nós recebemos muito ataque, críticas em torrentes religiosas sobre essa questão que nos chamam de feiticeiros, macumberes, de todos os títulos dado à escuridão. Mas nós trabalhamos com a prática do bem e da caridade. A Umbanda, ela nasce em 1908 com o caboclo das sete encruzilhadas que traz essa nova vertente para aliviar o umbral da terra. Nós sabemos que a Umbanda, ela tem as suas origens dos orixás africanos. Mas no Brasil, ela nasce com todo um sincretismo religioso. Um sincretismo em que os orixás estão sincretizados com os santos canonizados da Igreja Católica. E nós temos como fundamento o amor à caridade, o amor ao próximo. E temos também fundamentado em nossas vertentes o próprio Evangelho de Jesus. Nós temos aqui o Evangelho do Cristo, que é a Bíblia, que também é norteadora dos nossos trabalhos espirituais. Então, nós temos diversos ataques de intolerância religiosa, de tudo aquilo que a negativa atribui para nós. É como se nós fossem, assim, um verdadeiro inferno na vida diária. Isso também acontece com determinados segmentos de Umbanda, determinados irmãos não estando preparados para liderar uma aglomeração espiritual, que não estão preparados para aglomeração, que não estão preparados para elevar o nome da Sagrada Umbanda, que tem em seus rituais coisas que estão fora do processo da magia divina, proposta pelo caboclo das sete encruzilhadas, que trouxe para nós a Umbanda. Será o mesmo que a pessoa chega num centro e diz, fui determinado centro de Umbanda, e ali disseram que fizeram mal para mim, que uma entidade fez o mal para mim, que um determinado Exu fechou os meus caminhos. É como se a Umbanda estivesse brigando entre si para ganhar um espaço. Isto não é legal, isto não é fundamento de cultura esotérica. Porque quando a pessoa me procura aqui no centro para olhar se os caminhos estão fechados, se tem algum trabalho negativo de magia, eu consulto as entidades para ver se isso não está ligado às suas vidas pretérias, às vidas passadas, ou se é o próprio comportamento da pessoa que atrai o negativo para ele. Porque nós temos que ter um fundamento lógico, baseado no amor, na caridade, para ajudar as pessoas. Então, os próprios seguidores, os próprios adeptos da Umbanda é que degradeia dizendo assim que um determinado terreiro fez um trabalho, o outro fez outro. E a Umbanda não é para isso. A Umbanda, meus queridos, não fazem mal para ninguém. Nós trabalhamos com os orixás. Xangô, orixá da justiça. Ogum, orixá da lei. Oxum, do amor. E assim, a sétima vibração dos orixás na Umbanda faz o bem e a caridade. Isso que vocês veem pregado nos postes de sua cidade, traga o amor em 15 dias, paga quando tiver resultado. Ou certas colocações, isso não pertence à sagrada lei de Umbanda, que tem seu fundamento, espíritos sérios, espíritos comprometidos com o bem. Isso que nós vimos não é a Umbanda. A Umbanda não faz amarração de amor. A Umbanda não faz trabalho de linhagem negativa. Exu, na Umbanda esotérica, não é uma esquerda, é uma polaridade neutra, negativa e positiva. Ele tanto vitaliza como desvitaliza a pessoa. Então nós temos que aprender a lidar com a magia divina. Nós temos que aprender a lidar e a conviver com os nossos próprios recursos. Eu sou médio de Umbanda há quase 50 anos e vivo com os recursos que eu tenho, porque ganharás o pão com o suor do teu rosto. Eu não vivo de Umbanda, mas sim para a Umbanda. Eu não vivencio cobranças de trabalho que nós vimos na Umbanda. Vocês veem que isso não é justo. Você tem em seu altar a imagem do Cristo. Você vivenciar a religiosidade plena com amor ao próximo e vivenciar de valores cobrando os trabalhos com os guias. Porque quem faz o trabalho são os guias através do mental do médium. Então isso não condiz com Umbanda proposta pelo caboclo da sede encruzilhada, que elas seriam religião caritativa, que os espíritos aprenderiam com outro em prol da iluminação maior. Então eu estou aqui para dizer Umbanda de luz, Umbanda sagrada, A Umbanda exotera comprometida com o bem não faz mal para ninguém. Eu estou na Umbanda há quase 50 anos e nunca em toda a minha vida eu energizei, ousei de um negativo para prejudicar o próximo. Porque, gente, a vida é transitória. O corpo volta ao pôr com o héroe e o espírito a Deus que o deu. Eu, todos os pais de santos, médicos e qualquer dirigente de qualquer religião de dado do mundo terá que regressar a pátria espiritual um dia. Então, senhores, nós temos que separar. A Umbanda cristã não faz matança de animais. A Umbanda cristã não fazem trabalho negativo de vingança. Significa também instigando. A pessoa vem consultar aqui em casa, está passando por um problema sério, dizer, não, você perdeu seu namorado porque fulano fez um trabalho. Você perdeu o emprego porque fulano fez um trabalho. Eu estou promovendo as trevas e não a luz. Se você vai num centro sério que trabalha com a vibração divina, primeiramente o espírito fará uma vigília em seu mental e verá. Se você não está sofrendo alguma coisa de cobranças kármicas de vidas passadas, primeiramente. Se você não está sofrendo a ação de uma pessoa encarnada, de um quimbo encarnado, como dizem os guardiões, pessoas que têm na índole a inveja, são coisas particulares das pessoas. Nem tudo é trabalho de magia, nem feitiçaria. As pessoas também, está escrito, a semeadura é livre, a coleta é obrigatória. Então, cada dirigente, os pais de samba, da orixá e da orixá, vê que nem tudo é assim. Porque todo mundo já chega num bando com essa intenção. Eu não estou bem na vida porque alguém fez um trabalho para me derrubar. Eu não estou bem porque alguém fez um trabalho para separar minha mulher, esposa e coisas. Isso aí já vai minando a fé da pessoa. E isto não é um bando esotérica, não é um bando de luz. Porque, primeiramente, eu tenho que ter certeza absoluta. Se essa pessoa não está com um problema dentro de si, se a falta de fé dela, se o comportamento dela não está trazendo esse negativo para ela. Então, senhores, nós temos que ver que se a nossa casa é uma casa que tem o Cristo como fundamento, se a nossa casa tem os sagrados orixás, que são a luz, o sete grau de evolução divina, não se pratica o mal. E Exu também não. O Exu coroado, o Exu batizado, ele já alcançou um grau de evolução que trabalha para a luz. Então, ele não precisa de nada disso, de sangue, de espaços horrorosos e encruzilhadas. Inclusive, a Umbanda Esotérica tem muito disso, muita reserva sobre espaços e encruzilhadas. Nós acreditamos que, desde o Brasil colônia, aquele período doloroso da escravidão, os negros, não suportando o peso da escravidão, fugiam, se embranhavam na mata, desapareciam pelo sofrimento. E os restantes que ficaram nas senzalas, preparavam isso que nós chamamos de padê hoje. Pegavam farinha de mandioca, dendê, põe a pimenta, põe a cachaça, quando podia, põe até um charuta, um coche para acender, põe na beira das estradas, mas não parexu. Isso é que eu engano das pessoas. Colocavam para as pessoas que fugiam, precisavam comer, que naquela noite, vinham buscar essa energia. Então, passava essa ideia dessa alimentação para Exu. Quando você conhece Exu Odara e Legbara dentro do plano astral, vê que não tem necessidade nenhuma disto. Nós temos que potencializar os seus guardiões, seus campos de força, mas sem isso. Porque isso passa essa imagem horrorosa. Frango decapitado, animais decapitados, sangue, aquele mundo de coisas que passa essa imagem. Até aquele acontecimento com aquele rapaz que chocou o Brasil, aquele Lázaro, que as pessoas uniram ele com a Sagrada Umbanda. Isso não tem nada a ver com a Sagrada Umbanda. Certas práticas que atribuíram a ele não tem nada a ver com a Umbanda. A Umbanda é caridade, a Umbanda é luz, a Umbanda é evolução espiritual. Então, senhores, é esta a mensagem que eu passo para vocês. A Umbanda não faz mal para ninguém. Se você gostou deste vídeo, se você está me dando força para mim elevar uma verdadeira imagem da Umbanda esotérica, da Umbanda de luz, curte este canal. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam. Curte. Dê like. Faça um comentário, porque a gente precisa mostrar ao mundo que existe uma Umbanda cristã. Umbanda que trabalha com os orixás, com os guardiões, pombas giras e exus, todos, na prática do bem e da caridade. Desde já, eu vos agradeço e peço ao nosso pai Oxalá e o anjo Miguel Arcanjo-Geral das Milícias Sociais que protejam vocês. Paz profunda, muita luz e evolução. Umbanda não faz mal a ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.